Oi gente, aqui é a Jéssica e depois dessa pequena pausa estratégica eu voltei pra conversar um pouquinho com vocês sobre essa mudança que eu fiz, mudança de casa, um pouquinho de mudança de cenário, enfim, depois da vinheta a gente começa a conversar. Eu detesto ficar um tempo sem postar vídeo no canal, mas eu tenho plena consciência de que eu não consigo dar conta de tudo que eu faço às vezes e que tá tudo bem com isso e eu espero que vocês entendam também quando a gente precisa fazer uma reorganização, né? Enquanto isso, sempre tem material aqui no canal pra vocês ficarem de olho, pra conferir vídeos que ainda não assistiram, vídeos mais antigos, playlists pra maratonar, enfim, conteúdo eu acho que não falta aqui. Isso me dá certa segurança, então acho que estamos bem. Mas hoje, tô retomando aqui os vídeos no canal e quero só comentar com vocês brevemente algumas mudanças que eu fiz na casa e que acarretaram em mudanças de cenário. Eu saí então de um apartamento e vim morar em uma casa, num pequeno condomínio, só que a casa é um pouquinho maior, mais confortável e tudo mais. Então eu remanejei aqui a sala, então agora eu vou ter mais espaço nesse sentido e aproveitei esse incêndio pra mudar algumas coisas. A única coisa que eu não mudei foi o cenário dessa estante aqui. Essa aqui continua igualzinha. É basicamente uma estante só com os livros do grupo Companhia das Letras. Eu já mostrei tudo o que tem aqui no vídeo da Bookshelf Tour, então eu vou deixar linkado tanto aqui quanto aqui embaixo no box de descrição a playlist de toda essa Bookshelf Tour que já foi feita. Só me falta agora mostrar uma estante, que na verdade é um rag, que vocês vão ver em seguidinha. Mas essa aqui não mudou em nada, então vocês podem ficar tranquilos que a configuração tá a mesma e quem ainda não conferiu pode olhar lá no vídeo, que tá tudo certo, nos vídeos, né, porque são vários. Nessa aqui eu mudei algumas coisinhas e vocês já devem estar percebendo, porque toda essa parte de cima aqui já mudou um pouquinho, né, e vai ser por ela que eu vou começar a mostrar pra vocês as mudanças. Mas foram pequenas alterações basicamente nessa primeira parte aqui e na segunda e na terceira. Mas antes de mais nada, se tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite pra dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, deixa um joinha nesse vídeo porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Então, bora lá pra parte boa, que é ver quais os livros que eu mudei de lugar. Aqui em cima, então, foi a primeira mudança que eu fiz, tirando aqueles livros que eram todos aleatórios, né, que eu tinha mostrado pra vocês lá no vídeo de Bookshelf Tour, o primeiro dessa estante aqui. Então agora eu deixei, resolvi deixar os livros da Teg, Experiências Literárias, os livros da Teg Curadoria, e mais dois que não são da Teg, mas que tem a ver com o estilo de produção que a Teg faz aqui, porque são capa dura, são livros bem caprichados. E são dois da Dark Side Books, então fica mais ou menos nichado aqui esse estilo de livros bem bonitos, com capa dura. E aqui do ladinho, eu deixei, então, os mimos da Teg. Todo esse nicho tava no painel do hack, que eu não tenho mais, por isso eu tive que fazer ele aqui. Além disso, pra trás desses livros já tem outra fileira também, que é a fileira dos livros Pocket, da LPM Pocket, livros que eu tenho em edição de bolso, e que eu não consegui encaixar em nenhum outro lugar aqui nessa nova reorganização, porque eles ficam de parelhos, porque eles não combinam, ou pelo menos eu acho que não combinam com nada. Então eles estão ali atrás, é fácil o acesso, eu posso acessar aqui pelo lado, é só porque eles não ficam aparecendo, parece que estão excluídos, mas assim, estão aqui, todos os meus livros Pockets estão aqui atrás dessa fileira da Teg. E aqui abaixo, eu deixei exatamente do mesmo jeito que já tava, então essa prateleira continua igual. Quem acompanhou o Bookshelf Tour sabe que nessa prateleira aqui ficavam os meus livros de teoria, mas eu fiz uma pequena troca, coloquei os de teoria aqui pra baixo, até pra poder fazer um revezamento na estante, porque ela tava bastante pesada aqui, essa prateleira, então os livros mais pesados de teoria, pesados fisicamente, que eu quero dizer, estão aqui embaixo, na mesma disposição que eu tinha feito já da outra vez, só trocou a prateleira. E nessa segunda prateleira aqui, eu coloquei alguns dos livros que estavam na parte de cima, e outros também que eu achei por bem colocar, especialmente livros não lidos ainda, que é pra eu me lembrar de ler. Então aqui continua aquele critério de livros que não são de uma mesma editora, ou que são poucos volumes de uma mesma editora, são os livros mais variados, tem de tudo um pouco, tem literatura africana, tem literatura brasileira contemporânea, tem Primo Leve, tem literatura em língua espanhola, tem o Dostoyevsky aqui no cantinho, a Jane Austen, então assim, tá variado mesmo, mas é essa a ideia, eles estavam antes aqui em cima, e também em outros lugares mais escondidos, e agora então, estão aqui, bem à vista, pra que eu não esqueça que eles existem. E esse daqui, gente, é o rack que eu já tinha, só que ele tinha todo um painel aqui, né, nesse sentido, e eu tirei principalmente pensando nessa janela aqui, era o único lugar que eu podia encaixá-lo, então com o painel eu taparia a janela, o que não era o caso, né, não queria isso, e o painel serve mais pra colocar uma TV, coisa que eu não tenho há quatro anos, então, como eu não usava muito, eu só usava dois nichos, o nicho de cima, onde ia a coleção de clássicos da Abril, e o nicho lateral, onde ia os livros da Tag, que agora já estão realocados, eu então decidi me livrar daquele pedaço. Fiquei então só com o rack mesmo, que é onde vai a maior parte dos meus livros. Essa configuração da frente, basicamente, é a que eu já tinha, eu ainda vou fazer um vídeo de Bookshelf Tour, mostrando um por um dos livros, falando, comentando, vou passar primeiro pelos livros da Cossack Naif, depois eu vou pra aquele cantinho ali, talvez, por fim, eu mostro os livros de baixo, mas isso fica pra próxima semana, talvez, ou um dos próximos vídeos. O que eu quero mostrar pra vocês, simplesmente, é a configuração que ficou aqui. Então, nesse primeiro nicho, permanece tudo como já era, na ordem que eu já tinha arrumado os livros da Cossack Naif. Esse móvel ficava pertinho do sofá, na outra casa, só que num outro sentido, agora eu permaneço com ele perto do sofá, só que deu no outro lado. Então, eu deixo perto de mim, alguns livros que eu gosto, nesse cantinho aqui, são alguns favoritos, livros escritos por mulheres, livros da vida mesmo. Aqui, alguns eu já li e outros não. E esse aqui são livros não lidos, que eu também deixo, assim, bem à vista, pra que eu não esqueça. Esses aqui, muitos deles, eu tenho pretensão de ler em 2020. Aqui ficam alguns outros aleatórios também, ficam da editora Leia. E também, aqui no meio, ficam os meus quadrinhos, nesse espacinho aqui pequeno, empilhados. À direita, ficam alguns clássicos, eu tenho uns boxes ali, já vou aproximar a câmera pra vocês verem, mas tem alguns clássicos da Zahar. E também, algumas outras coisas maravilhosas, tipo, o livro com toda a poesia do Goulart, todos os contos da Lígia, todos os contos da Clarice, toda a poesia da Adélia Prado, e mais algumas outras coisas lindas, também, que ficam empilhadinhas. Essa configuração, é realmente a mesma. Aqui embaixo, estão alguns outros livros, da Cossack Naif, maravilhosos. Vou aproximar a câmera agora, pra que vocês possam ver a outra fileira. Nessa primeira parte aqui, então, ficou a minha coleção de clássicos, da Abril. Eu até gostei disso, porque agora estão mais perto de mim. Como eles ficavam numa parte mais alta da estante, às vezes dificultava pra eu enxergar, pra eu lembrar que eles estão ali. Agora, eu vou toda hora chegar aqui, e eu vou lembrar deles, dos que eu ainda não li. Eu vou mostrar na Bookshelf Tour também, mas caso vocês tenham curiosidade, eu já mostrei todos esses títulos, num vídeo bem antigo do canal, lá do comecinho, em 2017, e eu vou deixar linkado aqui no card, pra vocês conferirem, porque lá eu mostro um por um, dos títulos que eu tenho aqui, dessa coleção, que foi um presente. A maior parte dela foi um presente de uma amiga. Eu já tinha três e queria completar, e ela queria se desfazer, então ela me deu de presente. Lá no vídeo, eu explico tudo isso, e mostro um por um dos títulos, pra quem quiser ver, tá disponível aí. Passando aqui pro ladinho, eu tenho o Harry Potter, a minha caixa, né, aquele box, que é bem bonito, que ficava também lá em cima antes. Essa partezinha aqui, eu ainda talvez vá reconfigurar de novo, mas enfim, esses livros que são meio aleatórios, que eu tenho poucos na mesma editora, eles ficam meio que transitando mesmo, na medida que eu vou lendo, eu vou tirando, trocando de lugar. Tenho alguns livros da Penguin em companhia aqui, os livros com capa preta, que eu já mostrei também na Bookshelf Tour, e tenho uma coleção, que é do Tempo e o Vendo, do Érico Veríssimo, nesses volumes todos aí. E nesse cantinho, eu tenho, como eu tinha dito pra vocês, os livros da Zahar, tenho também um box da Ilia da Idade de Séia, das Mil e Uma Noites, um outro box, que é do João Guimarães Rosa, enfim, vou tentar aproximar um pouquinho mais, só pra vocês verem o último nicho. Nessa partezinha então, ficam esses livros grandões que eu tenho, alguns boxes ali atrás, alguns livros empilhados, e sim, eu sei que não é bom empilhar livro desse jeito, mas é o que dá pra fazer nesse momento, eu ainda quero mandar fazer uma estante aqui, sob medida, pra minha sala, mas, tudo com o seu tempo, né gente, essas coisas custam dinheiro, vocês sabem que eu acabei de mudar, então a gente vai aproveitando o espaço, conforme dá. Ainda assim, eu tento não deixar muito tempo aí, de vez em quando eu tiro, dou uma mexida neles, tudo pra manter o melhor possível, né, a qualidade do livro. Então eu tenho o livro do Tolstói, a biografia bem aqui embaixo, a biografia da Frida Kahlo, que eu adoro, já li, já faz um tempo, o Zero, do Ignace de Loyola Brandão, o Frankenstein, da Mary Shelley, que eu também já li, o Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que eu quero ler esse ano, esse livro com os 100 melhores contos do século XX, que eu gosto bastante, e essa coisa linda, da Teresa Lila Parra, que foi presente da querida Tati, que me acompanha aqui no canal. Só queria dar um gostinho pra vocês, de como eu reorganizei os livros, pra que eles tivessem um lugarzinho especial. E esqueci de dizer pra vocês, que atrás dessa prateleira aqui, tem mais livros, mas são livros que, ou eu já li, ou que são edições bem velhinhas, e que eu não pretendo ler tão cedo, ou livros que não se enquadram em nada, das categorias que eu invento aqui, pra minha prateleira. Alguns deles eu já mostrei, na Bookshelf Tour, então vocês já viram. Outros não vale a pena ver, então tá tudo bem assim, mas é só pra dizer pra vocês, que eu tô aproveitando mesmo, todos os espaços. E eu sempre falei pra vocês, que eu tinha livros na mesa de centro, tinha também no braço do sofá, agora não tenho mais. Então, todos os livros que eu quero mais à mão, eu tô deixando aqui, nesse cantinho por enquanto. Mais adiante, eu espero que nesse espaço, eu tenha uma escrivaninha, com prateleiras também, pra que eu possa acomodar melhor, esses livros. Mas por enquanto, eles estão em cima dessa mesinha. Aqui nesse cantinho, são as coisas que eu mais uso, caderninhos de organização, caderninhos de leitura, o meu planner, o meu dicionário de espanhol, que eu uso praticamente todos os dias, pra dar aula. E mais algumas outras coisas, capinhas de livros, coisas que são relativas, ao momento de leitura. Também ficam os meus cristais, aqui, eu tenho alguns cristais, caso alguém não saiba, eu também sou esse tipo de pessoa. E tenho o meu quadrinho, de colocar rolhas, de vinho, inclusive mandem vinhos, adoro beber vinho. Tem esse arranjo com flores, tem o meu quadrinho, que é um letreiro luminoso, muita gente já me perguntou, porque às vezes ele aparece em outros vídeos. É um letreiro, a pilha ou a USB, funciona super bem, o meu fica desligado, porque eu tô sem pilha nesse momento, mas vem com as letras, a gente monta as frases que quiser, é ótimo, adoro. Ali atrás tem alguns livros, que são tipo, o livro da literatura, alguns livros da Boitempo, e outros livros, da Rosa dos Tempos, acho que é isso, uma editora que só publica livros, escritos por mulheres, faz parte da editora Record, mas tem esse selo específico aí. Então tem Mayangelu, tem Bell Hooks, tem Charlotte Perkins, e mais outras coisas. E nessa parte da frente, os livros que eu quero ler, mais imediatamente, alguns que eu tô lendo, tipo esse de cima aqui, eu comecei ontem, né, eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira, eu comecei a ler na terça, Corpo em que nasci, da Guadalupe Netel, que é uma escritora mexicana. Então, é uma leitura recente, assim como o da Angela Davis, que eu preciso retomar, aliás, mas vamos com calma, né. E outros livrinhos também, que eu quero ler em 2020. Cidadã de Segunda Classe, Água Pés, O Caminho de Casa, Hot Sul, e outras coisinhas mais, que eu peguei emprestadas. E, claro, né, dormindo, como um anjo, a minha gata Tereza, que tem uma redinha, que fica embaixo dessa mesinha aí, e ela adora dormir nessa redinha. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero contar com a companhia de vocês, aqui nesse retorno do canal. comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa nova reorganização, ou comentem qualquer coisa que vocês quiserem, porque esse espaço é pra isso, é pra gente trocar ideia, pra vocês conversarem comigo. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo, e a gente se vê no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigada.